Agora a rodada no domingo pelo Brasil, em Fortaleza pelo Campeonato Cearense, o Ceará começou massacrando o Ferroviário. Giordano saiu mal do gol, Catinha dominou e bateu no meio do caminho, Marciano desviou pro gol. Ceará 1 a 0. O Ceará aumentou nessa escapada de Catinha, o toque saiu bonito por cobertura, mas foi na trave e a bola sobrou limpa pra Marciano. Ceará 2 a 0. Aí o Ferroviário acordou e correu atrás do prejuízo, Foguinho desviou de cabeça e Chicão só abriu as pernas, enganando o goleiro. Veja outra vez o gol aí, gol do Ferroviário. E atenção para o empate do Ferroviário, o artilheiro Jorge Veras recebeu livre, fugiu da falta e bateu forte na saída de Paulo Alves. Final, Ceará 2, Fortaleza 2.